Olá amigos do canal Bora para a Prática! Eu sou o Robson Valmondi e nesse vídeo eu vou mostrar a versão 5.0 da distribuição alemã UCS. Essa versão foi disponibilizada no dia 23 de março de 2021. No ano passado já foi falado que ia sair a nova versão, que é a versão 5.0, que vem para substituir a versão 4.4. Nessa nova versão a gente tem várias melhorias, principalmente na parte de controlador de domínio, na qual ele utiliza o Samba Server, que é o Samba na versão 4, fazendo aí um controlador de domínio open source. Nessa nova versão eles melhoraram algumas coisas, principalmente no controlador de domínio, a sua instalação ficou um pouco diferente em relação à versão 4.0. Então são vários recursos novos nessa versão, o que ficou muito legal, utilizando como base a distribuição Debian, já na versão 10. Vamos dar uma olhadinha aí na prática pessoal? Bora para a prática! E todo o material dessa videoaula eu vou deixar disponível lá no meu GitHub, que é o github.com.com.br Basicamente eu já criei um repositório, vou acessar aqui os meus repositórios, e eu criei um repositório chamado UCS Univention. Vou estar acessando ele, porque aqui eu vou deixar organizado todo o material do curso, que é o meu curso gratuito de Samba 4, já utilizando a distribuição UCS, e aqui eu estou deixando organizado todos os links, todos os materiais desse curso. Gradativamente eu vou estar atualizando esse repositório. Esse vídeo também é uma continuação do meu curso de UCS, que está disponível gratuito lá no meu canal do YouTube, que é o Bora para a Prática. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link lá do meu GitHub, o link aqui da playlist com todos os vídeos desse curso, e eu pretendo agora em 2021 fazer essa atualização para a versão 5.0, que está prevista o seu lançamento oficial em maio de 2021. Então vamos aguardar. Se você está acompanhando principalmente o blog da distribuição UCS, no dia 4 de outubro de 2019, já foi falado aí sobre a versão 5.0. Eles já iam utilizar a versão do Debian 10, já ia migrar para o Python na versão 3, só ia ter suporte a 64 bits e várias informações. Teoricamente aí no dia 11 de dezembro de 2020, por causa da pandemia, o projeto deu uma grande parada, então eles anunciaram aí mudanças da versão 5.0. São várias mudanças, eles vão continuar aí com a versão do Debian, a versão 5.0 vai ter suporte aí a 64 bits, e eles estão pensando ainda em manter a arquitetura 32 bits. Eles vão tirar algumas compatibilidades com versões anteriores aí do sistema, o suporte a virtualização vai ser removido, eles mudaram um pouquinho aí o dashboard e várias mudanças, principalmente na parte visual. Dia 16 de dezembro, eles disponibilizaram aí a versão beta. Eu tive a oportunidade de testar essa versão, o que ficou bem legal aqui. A versão beta já ficou agora com o visual mais black, eles mudaram o processo de instalação aí do servidor bastante. Se você já utilizava as versões 4.0, foi bem legal, porque no dia 6 de março de 2021, eu perguntei aqui ó, quando que ia ser lançado uma versão para teste, que seria a primeira versão. O pessoal da própria UCS já respondeu aqui pra mim, fiquei super feliz. Mas vamos lá, e é aqui no dia 16 também de outubro de 2020, eles estavam falando aqui sobre o status aí da atualização. O que é mais importante, no dia 24 de março, eles já disponibilizaram um candidato, uma versão candidata, que vai estar o mais próximo da versão oficial. Foi disponibilizado aí no fórum do UCS, já o link pra fazer o download, eles estão falando aqui, arquitetura 64 bits, baseado no Debian, e eles estão falando todos os detalhes. Vou deixar também no link, vou deixar o link na descrição, o download direto da versão RC0, que é o primeiro candidato dessa versão. Aqui a versão é UCS 5.0, é o primeiro release, somente na arquitetura 64 bits. Eu já baixei, então vou minimizar aqui, e vou abrir os meus diretórios pessoais, e na minha pasta de download, eu já baixei a ISO, que tem quase 1 giga. Então nesse cenário, eu vou estar criando a máquina virtual, e também vou fazer a instalação dessa nova versão. Então vou fechar aqui, vou abrir o meu VirtualBox, porque eu vou estar fazendo a instalação aí no VirtualBox. Você já assistiu o meu vídeo anterior, que foi a instalação do PFSense na versão 2.5. Eu vou utilizar também aí o PFSense, pra fazer o que? Compartilhar a internet para o meu servidor. E também vou utilizar um Linux Mint, para acessar o ambiente gráfico. Então vamos lá, basicamente eu vou fazer a criação de uma nova máquina virtual. Então vou vir aqui em novo, eu vou chamar essa máquina virtual de UCS-Univention-5.0. Vou deixar aqui na pasta padrão, o tipo pessoal, o tipo é Linux, e ele utiliza a distribuição Debian, 64 bits. Vou clicar em próximo, quantidade de memória. A distribuição UCS utiliza pouca memória, mas no momento da instalação, eu recomendo utilizar um mínimo de memória, que nesse caso eu vou colocar 4.096. Com 1 GB de memória, você consegue instalar sem nenhum problema, só que o processo demora um pouco. Vou deixar também na documentação lá no GitHub, um link pra você dimensionar corretamente o processador, memória e hard disk do seu servidor. Então eu vou deixar aqui 4 GB, porque eu tenho 32 GB na minha máquina real. Então, próximo, vou criar um disco rígido, então vamos lá, criar, dinamicamente alocado aí, do tipo VDI, dinamicamente alocado e próximo. E o tamanho do HD eu vou colocar 50 GB, porque a distribuição UCS utiliza no mínimo aí 2.5 GB no processo de instalação, o processo inteiro. E vou pedir para criar. Já vou mover aqui a minha máquina para os meus projetos atuais, aqui em cima, pra poder ficar mais fácil. E agora eu vou configurar essa máquina. Então vou selecionar ela e vou vir em configurações. Na abinha aqui, ó, de configurações na guia geral, não precisa mudar nada. Na parte de sistemas, eu vou desabilitar o relógio UTC, porque dá alguns erros de sincronismo, e vou vir na guia processador. Vou habilitar mais um núcleo, porque é 64 bits, e vou habilitar o PAENX. Vou vir em monitor, vou habilitar a aceleração 3D, e vou aumentar a memória de vídeo. Basicamente, a memória de vídeo não vai servir lá para muita coisa, mas todo o processo de instalação da distribuição UCS é feito em modo gráfico. Ele já utiliza o sistema de instalação do Debian. Então, aumentando a memória de vídeo, fica melhor a resolução. De armazenamento, não vamos mexer em nada. Áudio, vou desabilitar. Servidor de controlador de domínio, não precisa de áudio. E placa de rede, eu vou deixar no modo interna, e eu vou deixar no suite virtual internet. Porque o meu firewall também está configurado nesse suite virtual do VirtualBox. Então, vou clicar em OK. Primeiro, eu vou estar inicializando aqui o meu firewall. Então, vou selecionar ele, vou clicar em iniciar, porque o meu objetivo básico é utilizar o firewall para compartilhar a internet. Se você acompanha todos os meus projetos, tanto do UCS, do Samba 4, e principalmente da distribuição Ubuntu, eu sempre utilizo o firewall, que é o PFSense. E com ele, eu consigo fazer várias integrações de serviço. Então, isso daqui é muito legal, porque, por exemplo, você pode fazer a integração do ActiveDirector do UCS no PFSense, que funciona muito bem. Ou, por exemplo, a autenticação Radials, também que funciona muito bem aqui na distribuição PFSense. Então, ele está startando aqui, vou aguardar o start final dele aqui. O servidor PFSense também starta muito rápido, tranquilo. Eu vou fazer apenas um teste aqui, utilizando a opção 7, e eu vou estar verificando se o meu firewall está pingando a internet. Por quê? É muito importante no processo de instalação da distribuição UCS, você ter acesso à internet. Porque no momento da instalação, ele vai pedir alguns cadastros para você, para poder mandar uma licença no seu e-mail. E você também pode marcar a opção de fazer a atualização no momento aí que você está instalando a distribuição. Tudo ok? Vou minimizar. E vamos lá, vou iniciar aqui a minha distribuição UCS. Vou clicar em iniciar. Vou descer aqui um pouquinho, porque eu vou estar selecionando aqui a minha ISO. Então, vou estar marcando aqui para selecionar a ISO. Vou vir na opção de acrescentar e vou selecionar aqui a minha ISO do UCS. Vou clicar em abrir, que ela já está selecionada aqui. Vou clicar em escolher. Com ela selecionada, vou clicar em iniciar. Pronto. Com isso, agora o sistema vai iniciar normalmente. Uma coisa muito importante é parar o boot inicial. Primeiro, na instalação da distribuição UCS, você tem a primeira opção, que é iniciar com as configurações padrão. Eu não recomendo. O que eu recomendo é iniciar com as configurações de rede manual, para você já configurar toda a parte de rede. A opção avançada, basicamente, aqui você pode configurar mais opções, principalmente, configurar o GRUB ou o BOOT, para estar verificando alguma controladora RAID, se ele não identificar. Entrar aqui no modo de acessibilidade mais dark, no momento da instalação, e a parte de ajuda. Mas eu recomendo pegar a segunda opção, que é iniciar no modo de configuração de rede manual. Vou pressionar Enter. É só aguardar o start inicial. O start é bem rápido. Um detalhe muito importante, a instalação do UCS só tem suporte às línguas americana, francês e alemã. Então, é só essas três linguagens que é suportada na distribuição. Então, vou pegar aqui a língua inglesa, vou utilizar ela, continuar. A próxima etapa é o meu território. Então, vou vir aqui, localizar outro, continuar. Vou vir aqui na América do Sul, continuar. E vou localizar o Brasil, que é o território que eu estou. Então, continuar. Próxima etapa muito importante é o seu teclado. Como ele já está localizando a língua inglesa, ele já vai configurar aqui o teclado americano com acentuação para o UTF. Então, a localização, ele também vai habilitar isso. Mas uma coisa interessante, um pouquinho mais para frente, ele vai mostrar uma tela para você mexer no seu teclado. Mas o padrão é o americano UTF-8, que vai permitir acentuação. Então, vou vir em continuar. Agora, eu vou mudar o meu teclado. Se você está utilizando um teclado ABNT2, que tem o C cedilha, eu recomendo você utilizar aqui a opção do Brasil. No meu caso, vou deixar o modelo americano, porque o meu teclado é americano. Então, vamos lá. Vou continuar. Ele vai fazer agora a instalação base do sistema. Então, é só aguardar. Instalação base feita. Agora, a gente entra no processo de configuração do endereço IP. Primeira telinha, ele está pedindo para configurar o endereço IP do servidor. No meu caso, vai ser 172.16.1.10 barra 24, que é a máscara de rede que eu vou estar utilizando nesse servidor, que é uma máscara de rede padrão 255.255.255.0. Continuar. Próxima etapa muito importante, ele fala o endereço de gateway. Ele já pega o primeiro endereço válido da sua rede. No meu caso, vou mudar o final, porque o meu gateway é o PFSense, que o final é 254. Vou continuar. Outro detalhe muito importante é que ele já coloca o DNS apontando para o firewall. Mas aqui vai uma dica. Primeiro, coloca sempre o primeiro DNS apontando para o seu servidor UCS. Porque no final da instalação do servidor, ele vai instalar e configurar o LDAP, o Samba 4 e também o servidor de DNS. Então, primeiro aponta para ele. Para depois fazer o ford para outros servidores externos. Então, vou colocar o endereço IP do meu servidor, que é 10. Espaço. Você pode colocar até três servidores de DNS. Vou colocar os dois finais, como sendo os alternativos, os servidores do Google. Então, vou digitar o servidor 8.8.8.8 e o servidor com o espaço 8.8.4.4. Então, vou estar trabalhando com esses três servidores de DNS. Vou clicar em continuar. Ele vai pedir agora a senha do root. Então, vou digitar minha senha aqui. PTI arroba 2021. Vou mostrar minha senha aqui. Posso marcar e vou repetir ela aqui embaixo. PTI arroba 2021. Continuar. Configuração aqui do time zone. Então, eu vou estar localizando que eu estou em São Paulo. Continuar. E agora, ele vai entrar no processo de detecção do hard disk e particionamento. Uma dica. Eu recomendo você já utilizar o modo guiado com LVM. Isso daqui é melhor para você redimensionar os discos depois que o servidor está instalado. Então, vou pegar aqui o modo guiado em LVM. Vou clicar em continuar. Vai localizar o meu disco. Continuar. E ele te dá algumas opções. A primeira opção é instalar todo o sistema aí na raiz. Embaixo, ele fala para você separar o home. E a opção aqui de baixo, ele pede para separar o home, o var e o TMP. Essa é a opção que eu indico, pessoal. Tanto para servidores pequenos ou médio. Se não for um servidor que vai armazenar arquivos. Isso daqui é muito legal porque o perfil do usuário já fica em uma partição separada. A partição barra var, onde fica todos os logs, todas as mudanças de sistema. E a partição barra temp, que é uma partição fundamental que nós temos que proteger o nosso servidor. Lembrando que isso daqui ele vai redimensionar com base na configuração padrão dele. Então, com base no meu disco, que é 50 GB, ele vai colocar as quantidades ideais para cada partição. Então, eu vou pegar aqui a opção continuar. Ele vai falar se eu quero mudar, criar a estrutura de LVM. E é, continuar. Ele já vai particionar toda a minha estrutura e me dá aqui a minha estrutura de dimensionamento. A partição barra home, a partição de root, a partição de swap, o TMP e o var. Vou aceitar as mudanças. E é, continuar. Depois disso, pessoal, agora é só esperar, porque o processo de instalação, aqui, base do sistema, demora um pouco. Então, é só aguardar. No final da instalação, automaticamente o sistema será reinicializado. E ele vai iniciar a segunda etapa, que é a etapa de configuração do servidor. Onde você vai promover ele como um controlador de domínio. Então, é só aguardar. Instalação aqui do sistema UCS, feito com sucesso, pessoal. Então, ele já completou aqui a instalação completa da primeira etapa. Vou clicar em continuar. O sistema vai ser reinicializado agora. Então, é só aguardar o seu boot inicial. Mudou aqui o group, ficou mais bonitinho. Pegar a primeira opção. Só pressionar Enter e aguardar agora entrar para a segunda etapa, que nós vamos configurar o nosso controlador de domínio. Na etapa de configuração do servidor UCS, a versão 5.0 mudou bastante em relação à versão 4.0. Na versão 4.0, era um processo inteiro de instalação. Você já configurava, depois você já promovia o próprio servidor e você escolhia também, basicamente, os papéis do servidor. Então, toda essa etapa foi retirada e isso depois você configura ou habilita via dashboard, via sistema, via web, pós instalação. Isso, sinceridade, ficou melhor. Aqui ainda as três opções. Lógico que nos próximos vídeos eu vou falar que aquele nome de slaver, backup, teve algumas mudanças. Então, a gente vai ver isso nos próximos vídeos e depois que sair a versão oficial. Então, vamos lá. Primeiro, vou selecionar a primeira opção que é criar um novo domínio utilizando o UCS. Vou selecionar e aqui embaixo eu vou descer até em próximo. Próxima etapa, eu vou colocar aqui o nome da minha organização, que no meu caso é Bora para Prática. Tabulador. Aqui embaixo, pessoal, que é o mais importante, você colocar um e-mail válido, que ele vai estar mandando para você, nesse e-mail, uma licença que será a parte da chave de ativação da distribuição UCS Core Free, para você poder ativar o seu servidor. Vou digitar o meu e-mail e depois eu vou aqui, ó, pressionar em próximo. Na próxima etapa é o mais importante, você mudar o nome do computador e já falar qual que vai ser o seu domínio. Então, no meu caso, eu vou digitar aqui, ó, ptispo01dc01.pti.intra e pressionar Tab, pessoal. Para quê? Para ele mudar a estrutura do WellDap, onde ele vai estar criando para você o seu domínio. Vou clicar em próximo. Com tudo feito, já tudo configurado, tudo certinho, vou desmarcar essa opção, pessoal, de fazer a atualização no momento da instalação. Eu recomendo sempre desmarcar essa opção, porque senão demora bastante e vira e mexe e dá uns bugs meio estranhos, né? Então, você desmarca essa opção. Depois, você força o update. E vou clicar em configurar o sistema agora. Esse processo, pessoal, demora bastante, dependendo aí do seu hardware. Então, é só aguardar. Configuração aqui da distribuição UCS, pessoal, feita com sucesso. Vou clicar em finalizar. Então, basicamente, ele vai reinicializar, não mais o servidor, pessoal. Agora, ele vai reinicializar todo o nosso ambiente para a gente poder acessar remotamente. Isso daqui também é uma novidade. E ele fala para nós aqui os três passos que você precisa para configurar o servidor. Abrir aí um navegador e digitar o endereço HTTPS do servidor. Vou pressionar Enter. Vou deixar aí também na descrição desse vídeo um link que vai estar toda a documentação técnica lá no meu GitHub. O UCS utiliza dois usuários. O usuário root, que você vai utilizar aqui no Shell. E o usuário chamado administrator, que você vai utilizar via web. Então, vou digitar aqui o usuário root, pressionar Enter, que é a mesma senha que você utilizou lá no momento da instalação do UCS. Pressionar Enter. Vou pressionar aqui Ctrl L e vou digitar o primeiro comando, que se chama Univention-upgrade, para eu poder fazer a atualização do sistema. Pressionar Enter, ele vai verificar os repositórios locais com os repositórios remotos. Lembrando que você precisa ter acesso à internet e ele já vai ver todos os arquivos que precisam ser atualizados. Vou pressionar aqui, ó, Yes, Enter e aguardar agora ele baixar e atualizar o sistema. Então é só aguardar. Servidor atualizado, agora vou digitar o comando aqui, ó, de reboot, que eu recomendo reinicializar o servidor depois que você aplicou aqui todas as atualizações. O reboot do servidor aqui nessa versão é bem rápido, pessoal. Em relação à versão 4.4, o start inicial do servidor ficou muito rápido. Lembrando que ele ainda está utilizando o kernel na versão 4.19. Não está utilizando o kernel na versão 5.0, né, ou 5.x aí. Mas o start é bem rápido. Pronto, você já pode perceber que o servidor já está up aqui. Nem precisei cortar o vídeo. Próxima etapa, vou acessar aqui o meu Linux Mint, que nós vamos estar acessando via web. Então vou abrir aqui o meu Linux Mint. Eu já vou abrir aqui o meu navegador e eu vou digitar agora o endereço lá do meu servidor já no protocolo HTTPS. Então vamos lá, HTTPS, dois pontos, barra, barra. Por enquanto eu não configurei DNS, não tenho nada, então por nome ainda não está funcionando, né. Então vou digitar o endereço IP 172.16.1.10 e pressionar Enter. Vai reclamar aqui do certificado, mas eu vou clicar no botão avançado. Vou descer aqui um pouco e vou aceitar o risco e continuar. Então vou estar clicando aqui. Já temos aí o acesso ao nosso portal do UCS. Ele ficou agora com essa cor Dark, né, que todo mundo está utilizando agora aí a cor Dark, né. Aqui o acesso ao blog do UCS e eu tenho acesso ao sistema de administração. Então vou estar acessando ele aqui. A gente vai ter acesso ao nosso controlador de domínio via web. Uma coisa importante, aqui é uma dica do UCS. Se aparecer o seu domínio, o nome de domínio aqui em cima para se logar, pessoal, está perfeito. Seu controlador está tudo ok. Aqui embaixo eu vou digitar o usuário que se chama Administrator. E aqui embaixo eu vou utilizar a senha PTI arroba 2021, que foi a senha que eu utilizei no momento da instalação. E vou clicar em Login. E nosso servidor já está tudo ok. Primeira telinha aqui de Bem-vindo ao UCS. Eu vou mandar aqui para o pessoal lá da própria UCS informações aqui do meu servidor, né. A parte do sistema que eu estou mandando aí para eles. Não tem nenhum problema. Vou avançar. Próxima etapa é a parte das estatísticas, que ele também vai estar obtendo aí informações. Avançar. E a próxima etapa é eu adicionar a licença de uso do UCS. Você já recebeu no seu e-mail quando termina o processo de instalação. Eu vou vir aqui no meu servidor novamente. Eu já estou logado aqui na minha conta. Então eu já recebi aqui o arquivo de licença. Que é um arquivo que basicamente se chama UCS.license. Então eu vou baixar aqui. Vou fazer o download desse arquivo. Vou salvar. E agora eu vou vir aí no meu UCS. E vou fazer o upload da licença. Então eu vou estar localizando aqui nos arquivos, nos downloads. Vou trazer um pouquinho para cá. Vou clicar em abrir. Ele já vai processar a minha licença. Então já está tudo ok. E próximo. Finalizar. Pronto, pessoal. O nosso servidor aí do UCS já está instalado e configurado. Então já está tudo ok na parte de favoritos, parte de usuários, devices aqui, que é computadores, o Najus e as impressoras. O nosso controlador de domínio, que já tem o DHCP, DNS, informações basicamente do domínio. A parte de compartilhamento aqui de diretórios, que é bem legal. Parte de sistema, onde eu posso monitorar bastante coisa. E a parte de softwares, que eu posso estar instalando aí um monte de software legal. Na versão 5.0 no App Center, não vou pedir para mostrar essa imagem e continuar. Ainda está sofrendo um momento de atualização das aplicações para a nova versão. Então ainda não tem muito aplicativo se você for comparar em relação à versão 4.4, que lá tem bastante arquivos. Então aqui é esperar um pouquinho, que ele atualiza depois a telinha bonitinho aí para você, para você estar localizando os seus aplicativos. E aqui está disponível vários aplicativos gratuitos e também pagos, onde você tem licença para estar utilizando esses aplicativos. Mas aqui embaixo você pode filtrar todos os aplicativos free para uso comercial. Então basicamente nós temos aí o dashboard, que agora está liberado, bem legal. O diário, tanto o diário do administrador, a parte do front-end e também a parte do admin, DHCP server, o FAT e-mail, o servidor de e-mail, radios, a compatibilidade total com o Active Director. O Proc server eu já não gosto, prefiro o PFSense e vários outros aplicativos. Beleza? Então nos próximos vídeos, depois que sair a versão oficial, aí sim eu começo o processo de atualização do meu curso, que vai estar disponível no GitHub. E pessoal, espero que você tenha gostado dessa videoaula e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. E nunca esqueça do meu lema, Bora para a Prática, pessoal. Sucesso sempre! Abraço! Até o próximo vídeo!